Na sua vida eu sei que assim como eu, cê não está feliz E que eu disse que sim, quando está sozinha E prova que esse amor tá ganhando Aí vem o seu caso, pega o medo E se essa paixão Que entra pela porta da frente E vem a expressão Vê se largar e descer a flor que não me enganar Querendo te amar Da paixão que eu te quero, da paixão que eu peço Vê se parar pra pensar E não nasce, descer e descer o cabelo preto Vai derrota o corpo O abogado está a ser que a unidade eu desejo Só demora, vem pra mim Quando você chegar, tô aqui perdendo o meu olhar Eu sei de tudo o que se passa nessa sua vida Sei que assim como eu, cê não, cê não, cê não Vê se esquece em mim, quando está sozinha E prova que esse amor tá ganhando Aí vem o seu caso, pega o medo E essa paixão Que entra pela porta da frente E o meu coração Que entra pela porta da frente E o meu coração Vê se largar e descer a flor que não me enganar Querendo te amar Da paixão que eu espero, da paixão que eu quero Vê se parar pra pensar E o meu coração Que entra pela porta da frente E eu chego e descer o cabelo preto E falhando o corpo O abogado está a ser que o momento E a missão não me enganou Não demora, vem pra mim Quando você chegar E se esquece em mim, quando está sozinha Eu sei de tudo o que se passa nessa sua vida Sei que assim como eu, cê não, cê não, cê não Fica assim como eu, cê não, cê não, cê não Fica assim como eu, cê não, cê não, cê não, cê não Fica assim como eu, cê não, cê não, cê não, cê não, cê não O meu coração E esse desejo, que me reverrá Senhor, se me exce, qual será a sua invenção E eu só quero que você enche, tá O nosso ensino é verdadeiro, não há primeiro quando o amor chegar Eu vou graçar e encontrar o meu, meu filho, o estado do seu Meu vício, Maria, eu te visei, sincero no seu coração Eu vou graçar e encontrar o meu, meu filho, o estado do seu Meu vício, Maria, eu te visei, sincero no seu coração Eu te visei, sincero no seu coração Não há desfase desse seu olhar Que se encheia o meu coração E esse desprezo me derramará Em um fim de ser tudo, será sua invenção Eu só quero que você envena Que se encheia o meu, meu filho, o estado do seu Meu vício, Maria, eu te visei, sincero no seu coração Meu olhar para o meu, meu filho, o estado do seu Meu vício, Maria, eu te visei, sincero no seu coração Meu olhar para o meu, meu filho, o estado do seu Eu te visei, sincero no seu coração Eu te visei, sincero no seu coração Eu te visei, sincero no seu coração Tchau, tchau.